Meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme e seja muito bem-vindo ao canal TecNuz, o seu canal de tecnologia. Se você é novo por aqui, já deixe aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Comente também a cidade de vocês, se assina esse vídeo, que eu gostaria muito de saber. Bom, no vídeo hoje irei falar sobre o iPhone 6 Plus, um smartphone que foi lançado em 2014 e vocês me perguntaram muito se ainda vale a pena comprar agora em 2022. Muitas pessoas acabam querendo adquirir aí um iPhone, mas não pode gastar 5, 6, 7 mil reais comprando um iPhone atual porque é caro demais, meu amigo. É o preço de uma moto. É muito dinheiro aí um iPhone atual. Então acabam recorrendo a esses iPhones mais antigos. Só que fica aquela dúvida, será se realmente vale a pena? Então fique agora com a análise do iPhone 6 Plus e se vale a pena comprar agora em 2022. Mas antes de ir para a análise, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa aquele like, comenta o que você gostaria de saber sobre o iPhone 6 Plus. Irei gravar muito conteúdo sobre ele. Lembrando também que temos o nosso grupo de ofertas, o TD ofertas, onde eu posto diversas promoções para você poder economizar aquele seu lindo e maravilhoso dinheirinho. Temos também aí o nosso grupo da comunidade Tecduz. Tem todos os links na descrição. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook, onde eu posto muitas coisas legais aí sobre o mundo tecnologia e também os bastidores aqui do canal. Então é isso. Fique agora com a análise agora em 2022 do iPhone 6 Plus. Bom, esse é o iPhone 6 Plus, um smartphone que está sendo muito buscado agora no mercado de usado devido às suas configurações e também ao seu preço. Ele foi lançado em 2014. Aí fica aquela dúvida, será se ainda vale a pena comprar em 2022? No vídeo de hoje eu irei contar mais detalhes aí para vocês. Ele é um aparelho muito bonito. Mesmo já sendo antigo, de 2014, ainda é muito bonito mesmo. Olha só que traseira aí do aparelho. Lembrando que eu acabei pegando essa versão com 16 GB de armazenamento interno. E é muito importante você ficar de olho nisso. No momento de adquirir aí o seu iPhone usado e qualquer iPhone também, verifique a questão do armazenamento. Às vezes você compra ali o armazenamento de 32 GB e ele acaba não sendo o ideal para você. Infelizmente você não consegue aumentar o armazenamento com o cartão de memória. Só se você contratar aí o armazenamento em nuvem que quebra o galho. Mas o importante é você verificar um armazenamento já de fábrica aí para o seu iPhone para poder não ter dor de cabeça depois. Beleza! Vou te mostrar agora mais detalhes aqui do iPhone 6 Plus. E olha só que aparelho bonito. Ele é bonito demais, meu amigo. Mesmo sendo aí em 2022, ele ainda é um dispositivo muito bonito. Ele já tem um tempinho bem considerado aí de lançamento, né? Ele foi lançado em 2014 e ele é um aparelho até grandinho e bem gostoso para poder utilizar. E quando ele foi lançado, ficou aquele negócio. Rapaz, que aparelho grande, viu? Que aparelho grande. Não tinha tanto dispositivo desse tamanho na época. Então foi uma mega super evolução, né? Uma coisa bem ruim na época. Muitas pessoas acabavam entortando aí o iPhone. Então quando você for comprar aí o seu iPhone 6 Plus, verifique se ele não está empenado, viu? Que às vezes pode estar empenado. Essa unidade que eu acabei pegando, poxa, está perfeito. Sem problema algum. E olha só aí a interface. Muitas pessoas querem ter aí um iPhone para poder utilizar, conhecer melhor aí a interface do iOS, utilizar o iOS no dia a dia. E o iPhone 6 Plus, ele irá ter aí uma boa experiência, né? Irá te oferecer uma boa experiência. E isso é bem legal. Beleza, vamos lá. Ele tem aí 158,1 milímetros de comprimento, por 77,8 milímetros de largura e 7,1 milímetros de espessura. Ele é bem firminho mesmo e acaba sendo bem gostoso na utilizar. Ele não é um aparelho pesadão. Ele tem aí 172 gramas, né? Então é bem leve mesmo para poder utilizar durante o dia a dia. Além disso, ele conta aí com o processador da Apple, o Apple A8, 1 giga de memória RAM. Lembrando que esse é o iPhone 6 Plus e não o iPhone 6S Plus. O 6S Plus, ele tem a versão com 2 gigas de memória RAM. Às vezes as pessoas fazem essa confusão, né? Ah, mas não é 2 gigas de RAM? Não. Esse é o iPhone 6 Plus. Tem também no mercado, que foi lançado no ano seguinte, né? Do lançamento dessa unidade, o 6S Plus e também o 6S. Mas esse é o 6 Plus. Ele é um dispositivo mais antigo. Como eu falei para vocês, ele tem 16 gigas de armazenamento interno. Essa é a unidade que eu peguei, mas tem outras versões também com mais armazenamento. Tem aí até 128 gigas de armazenamento interno. Então, no momento que você for adquirir aí o seu iPhone, verifique aí o armazenamento. Porque você não consegue aumentar depois, meu amigo. Você não consegue colocar um cartão de memória. A não ser se você compre aí outro iPhone com mais armazenamento. Aí sim, você vai ter mais armazenamento depois. Beleza! Olha só que aparelho bonito. Ele tem uma tela de 5.5 polegadas e parece que ele tem uma tela bem maior, né? Devido ao tamanho dele. Mas também é devido a essas bordas que são bem consideráveis. Olha o tamanho dessa borda, meu amigo. Rapaz, essa borda aqui é grande, viu? Hoje, os aparelhos acabam tendo bordas bem menores. Uma coisa bem legal é que a Apple, ela ressuscitou esse design, né? Esse design mais antigo aí no iPhone SE 2020. Então, ele não acaba sendo aquele design tão antigo assim, né? É bonito ainda. Eu acho charmoso. Comenta aí. Você gosta aí desse design aí do iPhone 6 Plus? Comenta que eu gostaria de saber. Bom, ele tem uma tela de 5.5 polegadas com resolução 1080x1920 pixels. Que dá uma densidade de 401 ppi. É uma tela IPS LCD. Ela é bem gostosa aí pra poder utilizar. Você irá conseguir assistir aí seus filmes, suas séries e também os vídeos aqui do canal. Sem problema algum. Ele conta com uma câmera traseira de 8 megapixels. Nós temos aqui o flash dual LED, que é bem legal. Tem abertura 2.2, tem estabilização ótica, autofoco, foco por toque, flash dual LED, HDR, localização, detecção facial e uma câmera frontal de 1.2 megapixels. É claro que ele não irá oferecer aquele mega, super, hiper qualidade aí nas câmeras. Mas você consegue sim registrar aqueles momentos importantes com a sua família e amigos. Eu vou colocar justamente aqui a câmera. Vamos verificar pra você poder ver aí a questão da qualidade. Vamos aqui direitinho e eu vou tirar aqui a foto da minha cadeira, você viu? Ó, a fotozinha aqui da cadeira pra você poder observar. Ó, esse aqui não foi tirado com ele não, mas beleza. Temos aqui a foto tirada com a câmera traseira aí do iPhone 6 Plus. E poxa, a câmera traseira é bem legal. Você consegue sim registrar bons momentos. Eu vou trazer um vídeo mais detalhado, mostrando pra vocês a câmera, gravando vídeos, tirando fotos aí pra vocês. Mas ó, consegue fazer muita coisa legal aqui com a câmera do iPhone 6 Plus. Já a câmera frontal não é uma das melhores. Você vê que fica com muito granulado. Então, se você precisa muito de câmera frontal, talvez o iPhone 6 Plus não seja uma opção ideal aí pra você. Ó, acaba tendo aí os granulados e tudo. E aqui direitinho, a câmera traseira pra você observar. Uma coisa bem legal é que ele consegue filmar em Full HD a 60fps com a câmera traseira. Possui auto-focagem em vídeo, tem também estabilização de vídeo, slow motion 240fps, dual rack, foto em vídeo e a câmera frontal, infelizmente, só filma em 720p a 30fps. Mas beleza, é um aparelho de 2014. Então, é compreensível não filmar com aquela mega, super, hiper resolução, né? Mas o legal é porque mesmo sendo lançado em 2014, ele filma em Full HD a 60fps. Coisa que não era tão comum nos aparelhos da época. Beleza, eu vou mostrar mais a interface aí pra vocês, ó. Temos aqui a parte de vídeo, câmera lenta, timelapse. Então, tem vários recursos bem legais que você pode fazer aqui, ó. Até o modo quadrado, se você quiser tirar uma foto prontinha ali para o Instagram. Temos aqui o modo quadrado perfeito e também o panorâmico. Bom, ele conta aí com Wi-Fi, Bluetooth, USB 2.0, NFC, GPS, AGPS, Glowness. Tem aí acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola, barômetro, impressão digital e microfone de redução de ruído. Vale muito a pena lembrar que esse dispositivo, infelizmente, não atualiza mais. Antigo, infelizmente, alguns recursos ele não irá oferecer tanta qualidade assim, principalmente na hora de jogar ali o seu Free Fire e o seu PUBG. Você irá conseguir rodar sim esses jogos nesse dispositivo, mas com aquela qualidade mais reduzida. Então, se você colocar no gráfico mais top, infelizmente, ele não terá tanto desempenho, né? Então, é muito importante você ficar aí atento nesse quesito. Se você quer um smartphone para jogar, talvez o iPhone 6 Plus não seja o ideal para você. Ele é um aparelho, sim, bonito. Você consegue utilizar aí também a película, né, do iPhone 6S, do iPhone 6S Plus. No caso desse aqui, que é o 6 Plus, você utiliza aí a película de vidro do 6S Plus, que é praticamente a mesma coisa no quesito design. Por isso que muitos acabam confundindo, né, os dois aparelhos. Ah, mas esse não é o 6S Plus? Ah, mas esse é o 6 Plus? Então, muitos ficam aí confundindo nesse quesito. Uma coisa bem legal aqui no iPhone 6 Plus é que ele tem aqui, ó, ele tem aqui a entrada P2. Então, você não precisa sair correndo para comprar aquele adaptador. E, meu amigo, o adaptador é 100 reais. É muito dinheiro, rapaz. Hum, ré dia demais o adaptador. Aqui nós temos a entrada Lightning para você poder transferir e carregar aí o seu dispositivo. Ele é um aparelho, sim, muito bonito. Mas, infelizmente, alguns recursos você não irá conseguir utilizar com tanta qualidade. Então, verifique aí o seu tipo de usuário. Se você for comprar aí um iPhone desse, eu recomendo que você dê uma olhada no 6S e no 6S Plus, para ver se vale a pena para você, se você consegue pagar aí a diferença, né, se vai compensar essa diferença. Porque o 6S Plus, ele é um aparelho que, dependendo do preço, é, sim, um dispositivo bem interessante, um bom custo-benefício. Essa unidade que eu peguei, eu paguei muito barato. Então, pelo preço que eu paguei, poxa, valeu muito a pena. Porque, se eu for comparar com outros aparelhos do mercado, o 6S Plus irá oferecer um desempenho bem melhor. Ele tem 1GB de memória RAM. E muitos ficam perguntando, mas Guilherme, rapaz, 1GB de memória RAM. Meu Android tem 1GB de memória RAM. Eu vou acessar o WhatsApp e pronto, travou. O celular morreu. Não, mas aqui, no iPhone, acaba sendo diferente. Mesmo com 1GB de memória RAM, aí ele consegue oferecer, sim, um desempenho bem legal. É o que eu falei para vocês. Em alguns jogos, ele irá deixar ali a desejar, né, não vai ter aquele desempenho. Você não vai conseguir rodar no Super Mega IP, no Ultra, mas ali no médio, no básico, suave, você irá conseguir rodar bem aí no seu iPhone 6 Plus. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo falando sobre o iPhone 6 Plus. Ele é um aparelho bem interessante. E dependendo aí do preço que você encontrou para vender, poxa, é um aparelho bem legal. Na faixa de R$500 a R$750, R$800, o iPhone 6 Plus é um aparelho, sim, a ser levado em consideração. Mas é o que eu falei para vocês. Se você for comprar aí um iPhone usado, dê preferência aí no mínimo no 6S e no 6S Plus. Aqui no iPhone 6 Plus, ele tem uma bateria de 2.915 mAh, que é bem legal. Acaba sendo melhor, vou ser sincero, acaba sendo melhor do que a bateria de muitos aparelhos por aí, né? Até mesmo do iPhone 7, que tem menos de 2.000 mAh de bateria. E olha só, rapaz, eu, poxa, eu sou apaixonado pelo design desse dispositivo. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixe que like, se inscreva no canal, comenta aí o que você gostaria de saber mais sobre o iPhone 6 Plus. Vou fazer mais vídeos falando sobre ele aqui no canal. Então já deixe o seu comentário que você gostaria de saber no próximo vídeo. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixe que like, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. E eu te vejo lá no próximo vídeo.